Salve, salve! Johnny Mizes na área mais uma vez e hoje pra falar sobre a conversão do Live Gold em Game Pass Ultimate pra você jogar no xCloud. Bom, estamos a um mês do lançamento do plano Game Pass Core, que vai substituir o Live Gold, né, que é esse plano aqui que tá na tela, a partir do dia 14 de setembro de 2023. E aí, aqui tem as diferenças, né, entre os planos. Atualmente no Live Gold você tem dois jogos por mês, né, que ficam na tua conta. E a partir de setembro você vai ter um catálogo de 25 jogos, né, mais de 25 jogos que serão rotativos pelo mesmo valor. E aí, né, hoje a gente consegue fazer aquela conversão do Live Gold em Game Pass Ultimate pra jogar no xCloud, né, e ter aquele descontão na assinatura anual do xCloud, né. Então se você quer fazer essa conversão, provavelmente você vai ter esse um mês aí pra fazer isso, pra ter esse desconto aí pra um ano de Game Pass. E depois disso, né, a partir do dia 14 de setembro, provavelmente não vai mais existir essa conversão, até porque o Live Gold não vai existir mais. Então eu vou mostrar aqui no canal agora, né, como a minha assinatura venceu agora em agosto. Eu vou assinar o Game Pass Ultimate por um ou dois anos aqui, vamos ver quanto que vai ficar, né, pra garantir aí esse tempo de xCloud, né, por um preço baixo. Porque depois, provavelmente, a gente não vai mais conseguir. E aí, se você quiser fazer a mesma coisa aí pelos próximos dias, até o dia 14, você pode seguir os mesmos passos que eu vou fazer nesse vídeo. Então se você puder deixar o like, vai fortalecer muito o vídeo e se inscrever pra continuar recebendo novidades sobre Cloud Gaming. Bom, o primeiro passo que você precisa fazer, né, caso você tenha uma assinatura ativa, é desabilitar, né, ou a renovação automática vindo aqui no seu perfil, clicando em Minha Conta Microsoft. Aí ele vai abrir uma nova tela, vai fazer login, e aí você vai clicar aqui em cima em Serviços e Assinaturas. E aqui vai ter as assinaturas que você tem, né, no caso, no meu caso, Game Pass Ultimate, mas ele já venceu no dia 9 de agosto. Então não tem como eu cancelar a cobrança recorrente, já que já tá cancelada a assinatura, né. Mas aí você viria aqui em Gerenciar e cancelar a assinatura recorrente até ela encerrar, né. E aí você só pode fazer esse procedimento aqui a partir do momento que tiver encerrada a tua assinatura. Então como a minha tá encerrada, agora é só fazer o processo aí de assinatura, né, de comprar o Live Gold 12 meses pra converter em Game Pass Ultimate. Então vamos fazer isso na loja da Nuvem, né, vou deixar o link aí na descrição dos comentários. Eu sou afiliado da Nuvem, então se você comprar por esse link vai tá apoiando o canal. Aqui tá custando R$199,90 o Xbox Live Gold de 12 meses, tá. Então é esse aqui que eu vou pegar, no último vídeo que eu fiz eu paguei mais barato no Live Gold, mas também ele subiu o preço, né. Então não sei exatamente quanto que tá em média o preço, mas deve ser próximo disso aqui, né. Então eu vou comprar na Nuvem, que é uma loja que eu confio. E aparentemente aqui, né, quando você adiciona, ele entra aqui no carrinho. E você vem aqui em Finalizar Compra e eu não achei a opção de adicionar duas vezes, né. Então se você quer comprar, por exemplo, dois cartões de 12 meses, né, ou até três, porque você pode comprar até três pra converter, parece que não tem aqui a opção de adicionar três vezes. Então você tem que comprar, depois comprar de novo, né. Então eu vou comprar dois aqui pra gente tentar fazer essa conversão pra dois anos, né, que na verdade parece que mudou as regras. Então quando você converte 12 meses, se transforma a nove meses de Game Pass Ultimate. Mas ainda assim, né, nos valores tá valendo a pena. Depois a gente soma tudo isso aqui pra ver quanto que vai ficar custando. E se você pagar no cartão de crédito normal, né, você pode pagar em três vezes sem juros ou até 12 vezes com juros. E no PayPal você pode pagar em até quatro vezes sem juros. Eu vou fazer no cartão de crédito mesmo. E quando você compra aqui na Nuvem, né, você ganha esses pontos aqui que é os drops, né. Então, comprando esse gift card aqui do Live Gold, vai receber aí 499 drops que você pode economizar na próxima compra. Vamos aceitar aqui e finalizar. E aí quando você clica em finalizar, ele pede os dados do teu cartão, né. Então eu vou ocultar aqui, mas eu vou colocar pra fazer o pagamento. Vou pagar em três vezes sem juros, né. Beleza, já coloquei os dados do cartão. Então eu acredito que já vai tá confirmando aqui e entregando a chave pra eu ativar lá na Microsoft, né. Pagamento recebido, obrigado pelo seu pedido. Meu pedido pode passar por uma análise. Eu acredito que deu certo, né. Vou clicar aqui em acessar meus games pra ver. E tá aqui, ó. Xbox Live Gold 12 meses. Eu preciso comprar mais um, ó. Tem a chave aqui. Mas antes de visualizar ela, eu vou comprar mais um Live Gold pra gente converter dois anos de Live Gold em Game Pass Ultimate. Então beleza, vou clicar aqui em comprar, né. Vou fazer todo o processo de novo. Acho que vocês não precisam ver todo o processo novamente, né. Fazer a compra. Só vou mostrar aqui, deixa eu ver se eu tenho os pontos aqui pra usar. É, não caiu os drops, né. Os drops da última compra não entraram ainda. Então não vai dar pra utilizar, né. Eu tenho 1,25 de uma outra compra que eu fiz e eu não vou usar agora pra não estragar a nossa soma aí, né. Então eu vou deixar esses 499 aqui pra uma futura compra. E vamos lá, fazer, finalizar o pedido. Beleza, então eu comprei o segundo gift card aqui 12 meses, né, do Live Gold. Eu não vou comprar 3 porque vai saber o que acontece daqui 3 anos, né. Muita coisa pode ter mudado. Acho que 2 anos é suficiente pra ter aí o xCloud, né. O Game Pass Ultimate. Então eu vou clicar aqui em acessar meus games. E vamos ver, ó. Tá os dois aqui. Eu vou resgatar os dois, as duas chaves, né. Ó, tá aqui uma delas. Prosseguir, você irá revelar a chave e o download desses produtos. Após isso, não será mais garantido o cancelamento e o reembolso. Plataforma Xbox One e Series X, caso encontre uma dificuldade, parará. Ok, estou de acordo. Então tá aqui a minha chave, vocês estão vendo aí. Eu vou usar ela agora, então não vai fazer diferença, né. Pra você resgatar essa chave, né, você vai acessar o site redem.microsoft.com. Vou deixar o link aí na descrição e nos comentários também. E aí, clicando aqui em copiar, né, você vem aqui e coloca a sua chave pra ativar ela na sua conta, né. Lembrando que você tem que estar logado exatamente na conta que você usa no Game Pass. Se você usar outra conta, você vai ativar o Live Gold nessa outra conta. E aí, clica em avançar aqui. Aí, ele confirma aqui, né, que eu vou ganhar 12 meses Live Gold, né. Vou confirmar aqui. E eu ainda preciso resgatar mais um, né, pra eu ter 24 meses de Xbox Live Gold na minha conta. Ok, vocês estão prontos pra começar. Avançar Live Gold, ok. E aí, eu vou entrar de novo no site Redem, né, pra eu resgatar aqui mais uma vez. Ok, já voltamos pra tela da chave, né. Então, eu vou clicar aqui pra resgatar o outro código, a outra chave que eu pedi aqui. Mais uma. Cola aqui, avançar. Confirmar, mais 12 meses. E beleza, resgatou, né. Então, se eu vier aqui em serviços e assinaturas, aí você vai ver que aparece aqui Xbox Live Gold. Vai vencer em 14 de agosto de 2025, né. Então, daqui dois anos, vai vencer o Live Gold. Mas eu não quero isso, né. Eu quero o Game Pass Ultimate. Então, vamos fazer a conversão agora. E aí, pra fazer a conversão, então, já estamos na tela certa, né. Dentro da sua conta Microsoft, né. Aquela mesma que a gente entrou lá no começo. Você vem aqui em serviços e assinaturas, você vai parar nessa tela que eu tô aqui. E aí, vai aparecer a assinatura do Live Gold que você tem aqui, né. Até 2025, que foi o que a gente usou aí as duas chaves, né. Então, agora você vem aqui em fazer upgrade para Xbox Game Pass Ultimate. Ele vai redirecionar pra uma nova página. Aonde você vai ter que gastar R$49,99 pra comprar um mês de Xbox Game Pass Ultimate. Eu vou deixar o link aí também, caso você queira acessar direto pelo link. E você vai estar apoiando o canal, né. E aí, você vai comprar um mês de Game Pass Ultimate. Por que você vai comprar um mês de Game Pass Ultimate? Justamente na hora que você clicar aqui em participar. Você vai estar convertendo, né. Vai ter a opção ali. O sistema da Microsoft vai identificar que você tem o Live Gold. E aí, ele vai pedir se você quer converter esse Live Gold em Game Pass Ultimate. Lembrando que esse processo aqui, provavelmente, não vai estar disponível a partir do dia 14 de setembro, né. 14 de setembro de 2023. Provavelmente, você não vai mais conseguir fazer isso. A não ser que exista ainda o Live Gold, né. Que a Microsoft não pare de comercializar o Live Gold. O que é, eu acho que não vai acontecer. Já que o Game Pass Core, né. É pra substituir justamente o Live Gold, né. Então, vamos clicar aqui, né. Xbox Game Pass Ultimate, um mês. Vou clicar em participar. E aí, aparece aqui a mensagem, né. Você está atualizando para Xbox Game Pass Ultimate. Qualquer tempo restante de suas assinaturas qualificadas atuais será convertido automaticamente e adicionado ao Xbox Game Pass Ultimate. Essa conversão pode resultar em menos tempo restante antes da data da renovação do que as assinaturas atuais. As alterações na assinatura existentes são finais e não reembolsáveis. Ou seja, né. Depois que você converteu, não tem mais retorno. Não tem mais volta. E aí, aqui ele está dizendo, então, né. Que a minha nova data de renovação será 16 de 1 de 2025. Ou seja, né. Se você vir aqui. Então, de 14 de agosto, eu perdi vários meses aí, né. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Eu perdi 7 meses de Live Gold, né. Com essa conversão. Mas, provavelmente, mesmo assim, né. Vai valer a pena. Vamos fazer a conta agora, né. Pra aproveitar. Então, são R$200,00 pra um ano. Mais R$200,00 pro segundo ano. R$400,00 de Live Gold, né. Mais os R$49,90 da conversão aqui, né. Que a gente está fazendo. Então, são R$449,00 pra dois anos. Só que não são dois anos completos, né. Então, só pra fazer a conta certinho aqui, né. São 24 meses. Mas, como está em janeiro aqui, né. São menos 7 meses, né. Então, 17 meses. R$449,00 pra 17 meses. E aí, vamos dividir esses R$449,00 por 17. Vai dar R$26,46 por mês de Game Pass Ultimate. Ainda vale muito a pena, né. Já que a assinatura custa R$50,00. Então, você tem aí metade do preço. Exatamente, né. Não exatamente, mas quase exatamente. A metade do preço do Game Pass Ultimate. Pra quase dois anos, né. 17 meses. E aí, beleza. Eu vou continuar aqui com a assinatura. Eu acho que ficou claro, né. Se ficou com dúvida nessa conta aqui. Comenta aí. Deixa aí nos comentários. Mas é isso aí. Vamos continuar aqui, então. E aí, ele vai debitar da minha conta aqui. Os R$49,99. Tudo certo, né. Obrigado por participar. Então, beleza. Deu certo, né. Já estamos aí com o Game Pass Ultimate até 2025. Vamos dar uma olhada como é que ficou nossa assinatura aqui. Deixa eu atualizar. Tá aqui em cima, então, né. Xbox Game Pass Ultimate. Próxima cobrança, 17 de janeiro de 2025. E você pode até aproveitar isso aqui. Pra cancelar a cobrança recorrente, né. Porque aí você, quando chegar lá. Tudo bem que tá longe, né. Mas é melhor deixar desativado. Porque quando chegar lá, você decide o que vai fazer. Muita coisa pode ter mudado, né. Esses processos que provavelmente não vai mais existir. Mas você já deixa cancelada a cobrança recorrente. Pra não acontecer mais, né. Então, vamos desativar aqui a cobrança recorrente. Beleza, 16 de janeiro. Deixa lá pra frente, né. Quando chegar em 2025. Você decide o que você vai fazer com a tua assinatura. Então, só recapitulando aqui, né. Os valores aqui pra você ter uma ideia. Serão 17 meses de Game Pass Ultimate. Não mais 24 meses, como antes, né. Que você convertia. Era 1 pra 1, né. 1 mês de Live Gold pra Game Pass Ultimate. Agora é diferente. Você perde alguns meses de Game Pass Ultimate. Mas, na soma aqui, né. Dividindo os R$449,00. Que é o valor que foi gasto aqui. Pra dois anos de Live Gold. Mais um mês comprado, né. De Game Pass Ultimate. Deu R$449,00. Dividindo eles por 17 meses. Que é a quantidade de meses que você tem aí agora de Game Pass Ultimate. Custaram R$26,46. O que é um valor muito mais baixo do que o Game Pass Ultimate normal, né. Mas lembre-se que a partir do dia 14 de setembro, provavelmente isso aqui não será mais possível fazer. Então, se você quer fazer, aproveita e agora segue os passos desse vídeo. Faz agora esse processo. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês. Tamo junto. Valeu. E até a próxima.